Música Oi amores, começando mais um vlog no canal, na real o segundo vlog gente, mas com destino diferente Estou indo para Rio de Janeiro, sim, Rio de Janeiro gente, estou muito feliz com essa viagem Estou indo a convite da Embeleza, que vai ter um super encontrinho com todas as influenciadoras digitais da marca E eu vou levar vocês junto comigo, vocês vão conferir tudo Estou aqui já no aeroporto esperando o meu voo, depois eu mostro para vocês mais um pouquinho Música Música Meus amores, já estamos aqui dentro do avião, estou bem ansiosa E olha só que a minha companheira de viagem gente, não podia ter companheira melhor Oi amores, tudo bem Música Gente, acabamos de chegar aqui no hotel, olha só o que tem para a gente Presente da Fultz, olha essa vista, que lindo, que lindo mesmo Gente, acabamos de chegar aqui no primeiro evento da noite, olha só o que é linda Música Oi Música 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 Gente, olha só, a gente chegou agora no quarto e encontrou essa necessaire cheia de presentinhos para a gente Música 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 Ai gente, que lindo, vou abrir para vocês, olha que brusa mais linda Música Ai, eu adorei, bem minha cara, eu amo essas brusinhas assim básicas com desenhinho, muito lindo Música 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 Que eu amei, porque a minha já tá acabando Adorei Muito obrigada, Food, por esses presentinhos Maravilhosos Bom dia, meus amores Só quem acordou já maquiada Gente, olha que vista mais linda Gente, a gente tá indo lá embaixo Tomar café da manhã Quando chega lá eu mostro um pouquinho pra vocês Olha a Mayali já me esperando I've never been so loud before Just trying to make you understand my eyes and hands But you don't even hear my call And you make me wonder who I am Do you know what I see? I see myself cry And say you won't be Say you won't be mad Gente, olha com quem eu estou Gente, olha que linda Gente, ela tem um canal que fala também sobre cabelo cacheado Maravilhoso Cabelo, maquiagem e tudo esse negócio Olha só quem já está arrumadinha Estamos prontas para o segundo job Ou evento, a gente vai descobrir lá Olha o meu look do evento de hoje Super básico As minhas baguncinhas ali Olha só a minha maquiagem Gente, já estamos indo para o evento A Mays e Talia se arrumando Terminando de arrumar para a gente ir Tá pronta? Tô prontíssima Vamos Gente, já chegamos aqui para tirar fotos Olha aqui a minha dupla Tchau, tchau Tchau, tchau Gente, esse é o meu look da noite Tô com um vestido bem básico Ombro a ombro Coloquei essa bandana aqui E relógio e botinha Lá eu mostro para vocês Bom dia, meus amores Mais um dia de vlog Vou mostrar para vocês o tour pelo nosso quarto E é assim que a gente entra Esse aqui é o banheiro Olha, bem grande Tem esse espelho aqui Esse box E a iluminação é ótima Esse banheiro, eu adorei E aqui nesse corredor Tem esse quadro que eu achei lindo O guarda-roupa E por sinal Ainda não coloquei as roupas O espelho Enorme Eu amei esse espelho E aqui tá as malas da gente Ali tá a bolsinha que eu deixei Aqui tá a nossa cama Com duas almofadas Personalizada Com a nossa foto Que eu amei Aqui Uma mesinha Para a gente mexer no computador Aqui essa cadeira Fofa Foi que eu achei lindo Essa cadeira, gente E olha Essa vista Eu amei Tô encantada Com tudo isso, gente Logo ali é a praia Gente, a gente Estamos indo Para um passeio A gente não sabe o que é Mas a gente vai descobrir lá Onde vai ser Olha Pessoal Tudo aqui armado Visão panorâmica Da cidade também No momento O motorista Nosso motorista Está fazendo a manobra O ônibus vai parar Ali na esquina Gente Gente, olha Esse ônibus rosa Uhul Uhul Gente, esse ônibus Está comendo Olha os ônibus Não é rosa Segura O ônibus é rosa Gente, olha só Estamos indo Andar de barco Olha aí Todo mundo Gravando Todas as meninas Na Você acha que a gente vai andar de bicicleta? Não De bicicleta De barco De barco O que você acha? Eu acho que é Eu acho que é Ai, gente Ai, como estou feliz A Maís está aqui Super empolgada Ah, estou muito empolgada A Nath também Oi Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vlog Se você gostou Avalie o vídeo Clicando em gostei E também Se inscreve no canal Se você ainda é novo Por aqui, tá bom? Um super beijo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau